Olá, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. A qualidade de vida da população negra no Brasil também merece atenção. Segundo dados aqui do PNUD, o IDH, Indício de Desenvolvimento Humano, das pessoas negras no país tem 10 anos de atraso quando comparado com a população branca. Os números evidenciam a importância das desigualdades raciais na forma como se estrutura a sociedade. Você sabia que a renda das pessoas brancas é mais do que o dobro da renda das pessoas negras? Além da renda, o IDH leva em conta indicadores como educação e expectativa de vida. E neles, negros e negras também estão em desvantagem. É por isso que a ONU movimenta a campanha Vidas Negras. Pelo fim da violência contra os jovens negros, mas também para garantir vidas dignas e com igualdade de oportunidade. Vidas Negras compartilha essa ideia.